Boa noite meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série dos drones E eu estou aqui no meio da nossa lavoura de fibra, o tamanho dessa soja cresceu mesmo Isso aqui se empolgou com as últimas chuvas E eu vou passar um avião bem na hora do vídeo E eu não vou cortar né, vamos deixar o avião passar aí E hoje pessoal, nesse vídeo que eu estou fazendo agora Eu quero mostrar para vocês, ou melhor, comentar sobre algumas limitações do uso de drone O que eu vejo, eu estou fazendo algumas áreas de drone, algumas eu não entrei de trator Estou fazendo exclusivamente com drone E aí eu quero comentar com vocês Enquanto isso eu vou virar a câmera aqui para vocês ir dando uma olhada nessa nossa fibra na várzea É o seguinte pessoal O que eu vejo como algumas limitações Para quem tem que fazer muita área pessoal, muita área mesmo O que acontece num dia como hoje, beleza Isso é de manhã, estou conseguindo aplicar Choveu no dia de ontem, vai chover no dia de amanhã Então tem umidade, temperatura não está elevada Tem umidade relativa no ar e no solo Então beleza, eu consigo, a minha janela de aplicação fica grande Teve uns dias pessoal, que a nossa janela de aplicação estava super pequena Eu consegui aplicar em torno de umas 3 horas de manhã Madrugada, manhã E mais umas 2, 3 na madrugada e na noite Dependendo da situação, dependendo do tamanho do drone que eu tenho E a minha logística Se eu não estiver bem organizado, eu não consigo fazer muita área Comparado claro com o autopropelido Se eu pegar ele aí com 3, 3.500 litros de água De cauda, barra grande e tal Então eu vou conseguir fluir muito mais o serviço Nessas condições Então assim, acho que para extensões Se eu for comparar um autopropelido e um drone A gente tem que, dependendo do cenário Eu posso ter sim desvantagens E aí nesse caso, com autopropelido eu consigo render mais em poucas janelas Janelas curtas Apesar de que, com o drone, se eu tiver operador disponível A gente pode trabalhar a noite inteira Inclusive com controle aí, por exemplo T30 e T40, se não estou enganado A gente consegue controlar dois De um mesmo local Então assim, é questão de ajustar A máquina também Ela vai poder Se fazer render, vamos dizer assim Até pela questão de custo Se a gente pegar um preço do autopropelido hoje Vamos pensar assim Produtos e aparelhos novos Se eu comprar um autopropelido novo Vou comprar o último drone que saiu Com o preço do autopropelido Eu compro alguns drones novos Com bateria, com tudo Kit completo Certo? Então assim, a gente tem que botar no papel esse detalhe A gente tem que ir avaliando Mas É mais ou menos por aí o cenário Eu acho que dentro das desvantagens A que eu poderia citar é apenas essa Que eu vejo claro Aí tem questão de demanda e obra Ali eu tenho que ter Baterias Eu tenho que estar sempre com o gerador ligado E tal Mas são alguns detalhes Que aí se a gente for entrar no ramo Das aplicações de pulverizador A gente tem alguns detalhes também Então não estou aqui defendendo um ou outro Mas sim Acredito que o drone É uma tecnologia que veio E ela veio pra ficar Tá pessoal? Digo isso pra vocês Às vezes dá vontade até de comprar um também Tá bem? Mas esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado É um videozinho rápido É um videozinho simples Mas é feito direto do campo E com muito carinho envolvido Tá bem meu povo? Espero que tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar um like E até o próximo Tchau, tchau